Alunos do Colégio Tiradentes em Teoflotone fizeram o plantio de mudas nativas e frutíferas em um terreno no bairro Jardim Iracema. Aí sim, o nome do bairro já é bonito. O nome da minha mãe, Jardim Iracema. O projeto é estadual e já chegou a uma das principais cidades do Vale do Mucuri. Aí é coisa boa de se mostrar, meu amigo Fantone. Muito bem, Nicomedes. E é um projeto que chegou até o Flotone justamente para melhorar a qualidade de vida. Eu vou conversar com o professor Tanaka Monteiro. Professor, como é que esse projeto chegou até o Flotone? Esse é um projeto desenvolvido pela CEMAD, intitulado com os Jovens Mineiros Sustentáveis e em parceria com a DE, a Diretoria de Educação da Polícia Militar de Minas Gerais. Foi trago aqui para o Colégio Tiradentes com a parceria em todas as redes municipais. O Colégio Tiradentes, ele aderiu. São 100 municípios com o intuito de plantar 8 mil árvores. E aqui quem são os parceiros? Aqui nós temos os parceiros que nos ajudaram, inclusive na plantação do bosque, que era uma dessas atividades, que é o IEF, o Instituto Estadual de Florestas e a Prefeitura Municipal aqui do município de Italflotone. É importante isso aí, Nicomedes. Então, vejam bem, essa parceria foi importante porque envolve várias instituições, vários órgãos e o final das contas, nós vamos saber daqui a pouco como é que foi a emoção dos alunos, mas eu vou saber da professora Ismênia, como é que foi preparar os alunos para esse momento, professora? Os alunos, eles foram preparados durante três módulos. O primeiro módulo foi Água e Cidadania, o segundo Fauna Doméstica e Fauna Silvestre, e o terceiro que foi Florestas e Clima, onde os três nós fizemos várias atividades, tivemos um passeio no viveiro do IEF, fizemos, tivemos uma palestra com o sargento Danilo Irli, da Floresta, do meio ambiente, da Polícia Florestal, e tivemos a culminância que foi o plantio do Bosque do Amanhã. E os alunos ficaram assim muito motivados, muito animados? Ficaram, participaram, e estão preparados e conscientizados, para um futuro verde. Ok. Agora, Nicomédias, nós temos que saber o seguinte, como é que foi para os alunos essa participação? Como é que foi para eles a emoção? O Vitor está ajustando a nossa imagem aqui, justamente para a gente saber. Nós temos aqui a Maria Clara, o Enzo Collor, saber da Maria Clara. Como é que foi para você? Você já tinha plantado uma muda antes? É, somente tinha plantado mudas em casa, em vasos de ar, em vasos, e era bem mais difícil, assim. E lá, nesse plantio, no bairro Jardim Iracema, como é que foi? É, foi bem mais gratificante, porque a gente teve a ajuda de várias pessoas para fazer o plantio dessas mudas, e a gente plantou vários tipos de mudas. Ok. Atendido, Nicomédias? Respondido às suas perguntas, às suas questões? Valeu, projeto? Dá conta? Valeu demais, dá conta, hein? Diga que valeu, né? Valeu demais. Ô, 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 Fantone, eu amo a natureza, rapaz, plantio de árvores. Fantone, todo ser humano tem que plantar uma árvore, Lamonier, escrever um livro, o que mais? São três coisas. Arrancar um dente? Não. São três coisas, Fantone, que é essa aula que a gente tem que fazer na vida. Plantar uma árvore, escrever um livro, e ser pai. Aí quem é mãe e não vai poder ser pai? E quem é irmão? Fazer uma viagem, uma viagem também. Fantone, para de me olhar, esbugalada aqui, Fantone. Você já plantou uma árvore na sua vida, Fantone? Ô, Nicolás, eu já plantei árvore, já tive, tenho duas belíssimas filhas e uma neta. Então, já estou com o meu dever de casa feito. E o livro? Você já escreveu o livro? O livro eu vou deixar para mais adiante, para escrever as minhas memórias, e você pode ter certeza que eu vou ter um capítulo especial para você. É, eu já sei. Quando eu escrever um livro, tem um capítulo especial para você. O Repórter das Cobras. Vou colocar, vai ser o capítulo 8, com o Fantone. Fantone, obrigado, meu irmão. Então, um beijo para você, para a Vitor Cui, para a criançada que está aí, para os idealizadores desse projeto maravilhoso do Colégio Tiradentes, né? Preservação ambiental, árvores nativas e frutíferas. E depois você me leva lá, quando essas árvores estiverem grandes, para a gente comer um bocado de fruta lá. Valeu, Fantone, pessoal! E depois você me leva lá,